Nossa, mas o mormaço tá forte. Tá. Esse aqui é o Tik Tok, vai narrando aí. É, bom, nós estamos aqui no Hopi Hari, a gente vai andar na Montezum. A montação tá diferente, né? É uma montanha russa muito boa, eu diria. Ela recebeu aquele tratamento da RMC, você pode ver que o trilho tá todo de aço. O suporte também. O suporte também. Eles demoliram aquela merda aí. Demoliram e fizeram outro, porque não tem jeito. Olha, já tá conseguindo o ponto, Daniel. Ah, eu não tô conseguindo ir direito. É que eu pujo a B. Ah, não vou conseguir virar. Falar o disco do Etevaldo. O Evolution. É. Olha lá. Foi, 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 foi. Fui, foi, 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 foi. E aí E aí Ah! Uh! 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 Eeeey! Eeeei!